Vamos lá, o Satisfyer. Mas dar uma gozada com o Satisfyer é diferente de dar uma gozada com o teu marido. É diferente. É bem melhor. Pois é, mas ele é diferente de fato por causa do jeito que o Satisfyer faz? Ou ele é mais gostoso, na tua opinião? O que você pensa? Ele é diferente porque é um estímulo diferente. Entendi. Entendeu? É só porque é um estímulo diferente. E é muito rápido. É tipo, muito rápido. É muito tempo, assim, é muito rápido. Ah, bicho, um minuto você foi. Entendi. Tranquila. Mas tranquila. Entendi. Por isso que eu falo, dá até pra passar raiva. Porque não dá tempo nem da cabeça começar a imaginar aqui, ó. Quando a gente começou a fantasia, você tava no meio da fantasia e o negócio já foi. Você fala... Entendi. Ué, imagino que, porra, deu um tesão assim do nada, tu vai ali e resolve teu problema e pronto. Ah, mas vai dizer que vocês não têm esse dia aí também. Tava lá do nada, deu um tesãozão. Ah, com certeza. Então pronto, aí a gente também. Só que a gente tem o Satisfyer de Deus. Não, então, a gente tem uns produtinhos mais bacanas. Eu já deixo aqui na mesinha de cabeceira aqui, ó. Pá, pô, botei, boto, devolvo, volto a dormir, tiro mais um cochilo outro dia. Dá pra usar o Satisfyer junto com a peteritação? Tem alguns modelos que sim, tem alguns modelos que não. Tem alguns modelos que já usa o sugador clitoriano e a partezinha de penetrar, né? Agora, tem outros modelos que eu acho mais interessantes pra usar dois. Porque o Satisfyer, ele realmente, ele precisa de um, por menorzinho que ele seja, ele vai ocupar um espacinho ali no corpo. Então dá pra você adaptar em algumas posições, por exemplo. A mulher tá deitada e o cara vem por aqui numa posição frango assado, vamos dizer assim. Só que aí não dá pro cara reclinar o corpo, entendeu? É, agora, se você pode usar outros vibradores. Então, um Bullet, por exemplo, que é um vibrador menorzinho, que daí encaixa na mão de todo mundo. E eu acho muito 10, muito legal mesmo quando os casais têm essa liberdade de usarem os brinquedinhos juntos. Ah, pra mim, eu super incentivo, porque você tira um pouco do meu trabalho, né? Olha, vou te dar uma dica bacana. Tá fazendo sexo, né? Preguiçoso, né? Imaginado, gente. Sou preguiçoso, isso é verdade. Ah, não, por favor, né? Não, não, não no sexo, sou preguiçoso na vida inteira. Ah, tá bom, na hora da enhanhação, você deixa essa preguiça pra lá. Não, não. Aí, o que que acontece? De vez em quando, cedinho, eu gosto de dar uma rapidinha. É, e tem isso de horários também, né? Eu gosto mais de manhã também, não sei por quê. Tem uma galera, os homens gostam mais de manhã. Ah, é? É, porque tem mais testosterona de manhã cedo. Isso é pré-histórico, né? Então, na época, o que que acontecia na época das cavernas? Tinha que ter muita testosterona pra ir pra caça. Então, o homem tem muito mais testosterona matinal. Interessante. É, por isso que o negócio acorda lá, papuf. Você tá dormindo, o pau tá em pé. É verdade. É, testosterona. Entendi. É isso. É só a gente respeitar a natureza que funciona, gente. Já tem uma mulherada que prefere a noite, aí a gente precisa fazer aqueles combinadinhos. Mas a gente tava falando dos vibradores. Verdade. Então, o bullet, né? Você colocar o bullet nessa posição aqui. E bullet, gente, ele é um vibrador bem pequenininho. Baratinho. Baratinho também. Você encontra bem baratinho aí. E é muito legal. Aí a dica pro sexo oral. E aí funciona tanto pros homens quanto pras mulheres. Tá lá fazendo sexo oral na sua parceira, né? No caso dos homens, cansou? Coloca o bullet lá na região clitoriana e deixa ele fazer o restante do serviço. Não vale deixar a mulher na mão. De jeito nenhum. Agora, nas mulheres, tem um outro jeito muito legal de fazer. Coloca o pênis dentro da boca, deixa ele colocar aqui na bochecha e coloca o bullet por fora. Dá uma vibração muito louca no pênis também. Ou então, coloca a língua no pênis e aí coloca o bullet na própria língua, que também vibra legal. Que os homens também conseguem fazer isso daí. Coloca a língua pertinho do clitóris, coloca o bullet na própria língua e aí a língua vibra. Que doideira, legal. É, dá pra fazer os negócios... Caralho, técnics. Técnica. Tô te falando que é técnica. E aí vocês adaptam aí pra vibra a dúvida em casa. Técnica. 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 Tchau, tchau.